Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o tema para que somos hoje convocados é designado da Autoridade do Estado e Segurança dos Cidadãos. Assim mesmo, um tema de enorme densidade, o debate de um dos pilares da soberania do Estado, servido apenas como entrada, com vista a dar destaque a um conjunto de propostas legislativas do CDS. Propostas essas que não visam, na verdade, debater ou refletir em torno da Autoridade do Estado ou da medida em que ela é pregada. Que não visam, na verdade, debater ou refletir em torno da segurança dos cidadãos ou da medida em que ela tenha vindo a ser posta em causa. Visam, tão somente, uma espécie de demarcação do território político securitário, território esse agora mais disputado. Por isso, Sras. e Srs. Deputados, a primeira mensagem que importa deixar clara é que, para o PSD, a Autoridade do Estado e a defesa das nossas forças de segurança não é temática para ser tratada en passant ou para ser usada para dar destaque a iniciativas legislativas. O PSD não contribuirá para este manicaísmo estulto que insiste em tentar dividir a nossa sociedade em forças políticas securitárias e forças políticas libertárias, nos que se manifestam pelo reforço da autoridade das forças policiais e nos que se manifestam favoráveis ao reforço das liberdades individuais. Nós somos, como sempre, pela moderação, pelo equilíbrio. Seremos sempre defensores das liberdades individuais, aliás, constitucionalmente consagradas, mas defendendo sempre que o Estado e os seus agentes tenham as condições necessárias para o exercício da autoridade que lhes compete exercer. O PSD está, por isso, na defesa absolutamente intransigente das nossas forças de segurança e forças policiais, mas dotando-as de meios de proteção capazes e investindo na sua capacitação individual. Não será, certamente, aumentando molduras penais dos crimes praticados contra os agentes das forças de segurança que se cria um inibidor a que tais crimes sejam praticados. O PSD está, pela valorização das nossas forças de segurança, como garantos por excelência que são da defesa e proteção dos cidadãos, mas defendendo o tratamento digno que é devido àqueles cuja vida é dedicada a nos fazer sentir seguros. Não, certamente, criando um novo tipo legal de crime de ofensa à integridade física e à honra de agentes das forças e serviços de segurança. Evidentemente que não consideramos toleráveis frases como a que foi vista numa manifestação em Portugal exibindo os dizeres um polícia bom é um polícia morto. Uma inadmissível catalogação generalizante do comportamento policial, para mais, numa associação irresponsável a fenómenos de repressão policial que nada têm que ver com a realidade do nosso país. Mas sem prejuízo de se tratar de matéria que compete naturalmente aos tribunais julgar, faltou uma palavra firme de repúdio inequívoco do Ministro da Administração Interna, como o máximo responsável das forças de serviços de segurança do Estado, defendendo as nossas forças e os nossos agentes e criando uma demarcação clara das associações irresponsáveis que lhes procuraram fazer. Defender a autoridade do Estado, senhoras e senhores deputados, é por isso não ter tibiezas na hora de defender a honorabilidade dos nossos agentes, como é não ter qualquer hesitação na hora de condenar aqueles cujos comportamentos disso sejam merecedores. Mas em todo caso, aquilo para que o PSD não estará manifestamente disponível é para promover alterações ao Código Penal de modo episódico, pendurado em fenómenos que compõem o cotidiano noticioso. Os portugueses sabem que não contam com o PSD para apresentar propostas legislativas de alteração de diplomas fundamentais, como é manifestamente o caso do Código Penal, como reação a acontecimentos que não tenham o grau de amadurecimento e reiteração que justifique que o façamos. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, falar em reforço da autoridade do Estado em não aceitar a diminuição dos efetivos das Forças e Serviços de Segurança em cerca de 2%, apesar do que diz o Plano Plurianual de Admissões. Falar em reforço da autoridade do Estado em não nos resignarmos com a execução de apenas 60% da lei de programação das infraestruturas e equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança, apesar de ser sempre reiteradamente utilizado pelo Partido Socialista. Falar em reforço da autoridade do Estado é acompanhar as justas reivindicações dos agentes no que respeita às condições dos seus locais de trabalho e à disponibilização de equipamento de proteção individual. Falar em reforço da autoridade do Estado é não ter que assistir, sim, senhora deputada Cláudia Santos, é não ter que assistir aos nossos governantes a qualificarem de ridículas as preocupações com os desembarques de imigrantes ocorridos no Algarve, sendo depois as suas declarações ridicularizadas pelas informações dos nossos Serviços de Segurança e da própria Agência Europeia de Fronteiras, manifestando claramente a sua preocupação com o impacto em Portugal das redes de imigração ilegal que se encontram a operar a partir de Marrocos. E sim, senhora deputada, o tema não é criminalidade, é autoridade do Estado e isto é a negação da autoridade do Estado. Falar em reforço da autoridade do Estado é, numa palavra, pugnar pelo reforço da dignidade do corpo policial e das forças de segurança civil que, mais do que autoridade, asseguram o respeito pelo Estado e pelas suas determinações. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, este debate é também, para além da autoridade do Estado, dedicado à segurança dos cidadãos, que aparece misturado com a autoridade do Estado, mas um não é, como é óbvio, necessariamente consequência do outro. Não há relação direta nem relação de causa e efeito entre uma e outra. E sobre o muito que haveria a dizer acerca deste tema, entendemos ser particularmente relevante reforçar aqui a preocupação que o PSD já tem manifestado em diferentes fóruns pela importância do desenvolvimento político e normativo do conceito de segurança sanitária. A segurança sanitária é, nos dias de hoje, porventura a preocupação mais relevante dos cidadãos e do Estado. É, digamos que, a circunstância potencialmente causadora de maiores receios e dúvidas na plena fruição do espaço público. Encontramos-nos, como sabemos, em plena pandemia do Covid-19, onde as formas quase indetetáveis da transmissão do vírus trouxeram ao nosso dia-a-dia um compreensível temor por práticas e atos a que todos nos habituamos de modo quase automático. Podemos, sem hesitações, afirmar que, na percepção dos cidadãos, este é certamente o maior problema de segurança que vivenciam nos dias de hoje, pelo que a resposta a este, também nesta dimensão novo normal, deve ser absolutamente prioritário, voltando às atenções dos governantes e das forças de segurança para esta realidade dos nossos dias. Bem como, em consequência, é fulcral que nos debrucemos sobre os normativos penais e contra-ordem nacionais para proteção e salvaguarda desta nova necessidade de segurança que tem também um impacto jurídico-criminal. Devem, por isso, ser criadas orientações específicas e concretas às forças e serviços de segurança, com vista a transmitir para o cidadão a sensação de segurança que é imprescindível para que todos tenham, com vista à retoma progressiva da nossa economia, como é igualmente necessário, adaptar o nosso ordenamento jurídico às novas obrigações que têm vindo a ser impostas aos cidadãos, muitas delas com duvidosa ou mesmo nenhuma cobertura legal e constitucional e que importa organizar e reestruturar em face desta nova realidade. Foi, aliás, precisamente, atendendo precisamente a esta preocupação, que o PSD deu recentemente entrada a um projeto de resolução que defende a implementação de medidas concretas nos aeroportos e terminais de cruzeiros portugueses, com vista a conter as possibilidades de transmissão e a transmitir segurança a quem nos visita. Cientes da importância do turismo no nosso país e sensíveis aos receios de progressão epidemiológica, este projeto de resolução vai precisamente ao encontro do conceito de segurança sanitária. Do mesmo modo, o pré-anunciado lockdown inglesa-Portugal é também a demonstração evidente que o conceito de segurança sanitária apresenta para o nosso país e para a nossa economia uma importância enorme. Assente em razões, sem a devida sustentação científica é certo, prepara-se este nosso antigo aliado desde um tratado celebrado em 1372 em Guimarães, para não autorizar viagens dos seus nacionais para Portugal, numa medida que assenta exclusivamente numa ideia de falta de segurança sanitária e que pode ter impactos económicos gravíssimos. Em conclusão, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o novo normal tem impacto no conceito de autoridade do Estado, mas tem sobretudo impacto na segurança dos cidadãos. E é para essas questões que se devem voltar os nossos esforços, questões concretas com cujo debate podemos ajudar o nosso país e não para episódicas alterações legais de cariz meramente securitário. Muito obrigado.